Aaaaaaaaaaaaaaaa Se morou last like this Já mais foda desse game, tá de volta então o que me diz? Mais uma vez Se morou last like this Vai precisar Guaix Depois daquelas pedras, mano eu não morri Não foi o meu fim Não foi o meu fim A máscara esconde a revolta de um ninja Rúbido Rúbido de rá Então dá um tempo, o que cê fez? Nada Vejo a cicatriz bem na minha cara Shinobi na batalha, só de que ninguém me...